Contei, contei 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 Tr Arg gaston Contei 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 Compte Isso vai ser uma mancha de Coupe du Monde pontual e dois grandes tours que vão ser importantes para bem figurar essa sazão. A gente vai envisagir uma preparação para a Coupe du Monde de Latis e a fim de sazão no Canadá como uma repetição para 2017, pois os Mundiaux de Latis serão fevereiro e fevereiro. A gente vai envisagir as coisas em fevereiro para recolter as informações para essa período. Então, o Tours do Canadá no mesmo não é necessário que vai realmente nos servir, vamos dizer, nos passagens ou nos passagens elas mesmas, mas, por conta, a preparação para essa fin de sazão será necessário para a fim de sazão para a fim de sazão e a 2017, Latis e. Eu acho que isso vai sempre bem, o ano passado foi um pouco o desafio, vamos dizer. Então, os Anciens são um pouco mais um pouco mais vamos fazer entrar um mais ainda mais isso se passa muito bem. O grupo vive muito bem em stage. Nós trabalhamos muito quando precisamos trabalhar. Nós trabalhamos todos os momentos ao lado. Então, isso se passa muito bem. Eu acho que todo mundo sabe o que ele tem a fazer. E depois, nós passamos tanto tempo juntos que nós conseguimos vivermos todos juntos. E depois, nós fazemos o bateu todos na mesma direção. te suami. Te suami. É muito importante.